Fala galera do Youtube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, mais um vídeo de música Deixa eu até pegar meu fonezinho aqui porque eu esqueci que eu sempre faço esse vídeo de fone, tá aqui o fone Então, vamos lá, talvez a gente vá fazer aí 5 melhores músicas da primeira temporada de Riverdale Essa série aí que eu acho que eu já fiz, na verdade, um vídeo Primeiras impressões da terceira temporada, vocês me deram muita atenção na época Mas tô voltando aqui pra trazer mais conteúdo de Riverdale Porque eu vi que vocês estavam curtindo mais essa vibe dessas séries, então vamos fazer aqui Lembrando, teremos pequenos spoilers da primeira temporada porque além da música, eu também listo o momento que a música toca Pra vocês poderem achar com mais facilidade, se vocês quiserem ver o momento ali e tal Então, se você se incomoda com spoilers e não terminou de ver a primeira temporada de Riverdale Fica avisado aí, beleza? Se você não se incomoda ou já assistiu, vamos comigo que o vídeo tá bem legal Bem, pessoal, a primeira música dessa lista eu já comentei em alguns vídeos, né? Principalmente do vídeo de Imagine Dragons que eu fiz pro especial do Rock in Rio Que é a música Believer, né? Que toca no décimo terceiro episódio da primeira temporada Que toca ali no momento que o Archie e a Verônica tão se aproximando um pouco mais O Jughead e a Beth tão fazendo a mesma coisa Só que eles são interrompidos, né? Quando as serpentes chegam lá e vão dar a jaqueta pro Jughead Aí tô tocando ali o Believer Eu gosto muito de Imagine Dragons, tanto que eu já listei vários outros vídeos de 5 melhores músicas e até de alguns filmes Fiz um vídeo só sobre eles, se você quiser dar uma conferida lá depois Mas, se você já conhece essa música, vamos continuar aqui pra conhecer novas músicas Se você não conhece, vai tocar agora Já a segunda música, pessoal, também estou listando novamente aqui no canal Eu listei ela pela primeira vez em um vídeo de melhores músicas de suit, se eu não me engano Que é a música Wave, do artista Dean Lewis E ela toca no episódio 4, né? Quando o Jughead tá arrumando as coisas dele Sai do cinema lá e tem uma breve conversa com o pai dele sobre onde ele vai morar Uma música que ela é bem emocionante, eu gosto dessa música Tem um piano bonitinho, é uma música calma, emocionante Então você vai escutar agora A terceira música da lista, pessoal, toca logo no episódio piloto, né? O primeiro episódio da primeira temporada Que é a música Number One, do Love Stick Que toca lá quando a Betty tá dançando, comemorando o fato dela ter entrado pro time de líderes de torcidas, né? E ao mesmo tempo que ela tá comemorando ali o fato do Art ter concordado em All Baile com ela Uma música que é bem teen, bem alegre, bem animada Eu curti na primeira vez que eu ouvi, eu falei Tá aí, eu vou listar no vídeo, então vocês vão escutar agora A quarta e penúltima música dessa lista, pessoal, toca no sexto episódio da primeira temporada E a música Lost, da Emily Afton E ela toca lá no momento que o Jughead entra pela janela da Betty Ela desabafa com ele, falando que os pais dela são loucos Talvez ela seja, e ele começa a tentar consolar ela E pá, e eles se beijam, e aí fica aquele momento super romântico e tal E ela também se lembra sobre algo que a Polly disse sobre o carro do Jason Tá sendo escondido ali, levando a outros plots da primeira temporada E tá tocando essa música que eu também gosto bastante Ela casa muito bem com o momento Na verdade, a primeira temporada de Riverdale tem uma trilha sonora que ela encaixa bem nos momentos Então, essa música aí mereceu entrar na nossa lista, confere aí E a última música dessa lista, pessoal, ela toca no décimo episódio da primeira temporada É só a música de J Turn It Up, do Yellow Claw, né? Que ela toca no momento em que tá a Veronica e a Cheryl tendo uma batalha de dança no clube É uma música bem mais animada, bem mais chani, bem mais alegre pra gente começar a dançar E se empolgar junto com os personagens e você vai escutar ela agora Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esqueça, por favor, de comentar aí a sua música favorita de Riverdale Da primeira temporada ou de outras temporadas Que eu também vou fazer vídeo aqui no canal Então, mas não esqueça de se inscrever, isso é muito importante Vamos dar esse apoio aqui pro canal E não se esqueça também de me seguir no Instagram, isso é muito importante Segue lá, por favor, beleza? Disse tudo, eu vou ficando por aqui Lembrando, quem estiver precisando aí de serviço de edição de vídeo Que no caso é o trabalho que eu faço Dá uma conferida no meu site, tá aparecendo na descrição E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, valeu!